Feiras e Negócios, um oferecimento Acrimet, a criatividade a serviço da organização. Expo Center Norte, o mais versátil e completo centro de exposições e convenções da América Latina. Sun Comfort Colchões, seu corpo merece. E Flexform, excelência no que faz. Olha, a gente vai presenciar aqui, a partir desse momento, aqui na Future Con, o futuro. Esse robozinho que vocês estão vendo aqui no chão, eu não posso mover meus pés, porque ele é um robozinho inteligente e ele vai aprender uma movimentação conforme este outro moço aqui sentado, do lado desse pirâmide amarelo aqui, ele vai fazer uma orientação, vai ensinar o robô e logo depois que ele ensinar o robô, o robô vai começar a fazer a sua ação sozinho. Vamos ver. Esse robô tem um processador Snapdragon, que é um processador utilizado hoje nos principais smartphones que estão hoje no mercado mundial. A gente está demonstrando que o smartphone hoje está ganhando outras fronteiras. Ele tem outras aplicações e a aplicação de robótica, um robô que pode aprender gestos, que pode aprender com o ambiente que ele está inserido, é uma das aplicações possíveis que o smartphone está tomando. Você vai fazer um gesto e o robô vai aprender? Eu vou fazer um gesto, eu vou chamar o robô e a gente vai ensinar que quando eu chamar ele tem que vir e quando eu fizer a mão para ele voltar, ele tem que retornar. Eu devo ensinar duas, três vezes e aí ele aprendendo, ele vai executar automaticamente o movimento sem o controle do operador. Quando a luz da orelhinha dele fica vermelha, ele está aprendendo? Quando a luz está vermelha, ele está aprendendo, quando está verde, ele já aprendeu e está executando aquilo que ele aprendeu. Curiosidades aqui direto da Futurecon. E a gente continua. A My Chair é incrível, confortável, com design elástico, reciclável e tem muitas opções de cores e modelos. É tudo fabricado aqui no Brasil pela Flexform. Uma verdadeira maravilha. A Acrimet, uma empresa 100% brasileira, líder na América Latina e no Brasil. Há mais de 40 anos, produzindo artigos com alto padrão de qualidade e funcionalidade. De seu moderno parque industrial, saem os melhores produtos e organização de escritório e artigos escolares. Com centro logístico moderno e estrategicamente localizado, atende sempre de forma ágil, garantindo a satisfação de todos os seus clientes. Uma empresa moderna, de olho no futuro, investindo no meio ambiente e apoio ao esporte. Acrimet. A criatividade a serviço da organização. Qualidade, conforto e inovação. Retratam a trajetória de sucesso da Sancomfort Colchões. A primeira empresa do setor, certificada pelo sistema do Inmetro em seus colchões de espumas e mola. Qualidade de vida, bem-estar e inovação. Se resume uma só frase. Sancomfort Colchões. Seu corpo merece. Qualidade testada e aprovada. Mais um produto do grupo Sanco Espumas. Líder em qualidade. É na cidade de São Paulo, considerada a capital dos eventos, que se encontra o Expo Center Norte. Com uma superestrutura de serviços comparada aos maiores centros do mundo, o Expo Center Norte pode realizar simultaneamente até 5 feiras e 23 eventos em seus 98 mil metros quadrados de instalações totalmente climatizados. Expo Center Norte. O mais versátil e completo da América Latina. A melhor opção para todos os tipos e tamanhos de eventos. A My Chair é incrível, confortável, com design elástico, reciclável e tem muitas opções de cores e modelos. É tudo fabricado aqui no Brasil pela Flexforma. Uma verdadeira maravilha.